já opa sentiu né na cabecinha na rolinha puxa isso isso ao comecei aqui o cara já tá aqui atirando aqui falar galera na perninha e na mãozinha ó puxa isso 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 ó aí no pezinho na cabeça e puxa a cabeça cabeça nossa meu Deus do céu segura bora parceiro vou dar uma volta vamos lá vem eita nossa galera eu tô aqui no just cause 3 e eu vou jogar uma nova DLC que tem robôs sim cara robô se prepara opa vejam só vejam só pera aí inimigos passando de boa vem cá mano vem também senta aqui maluco tá doente prende aqui agora puxa puxa isso aí eu ia vai vendo galera ó ó olha a cagada olha merda todo dia tem uma merda ó ó e o carro agora criou vida que isso agora ó ó ó não é ou não não é ou não tá criando vida sai daqui seu demônio baixou o bezebub eita abriu a porta tá saindo da jaula o carro pomba gira eita velho ó isso aí tá com o espírito do mal e aí caiu sozinho não foi eu não esse cara aqui ó morreu feliz ó a carinha dele é agora galera lança pirulito aí vamos nós pirulito na boca me dá sabia não vai que isso não vai andar não não é não é assim que eu queria mas tá bom opa opa vejam só essa saveira aqui velho ela puxa no grau ela empina assim pina a saveira vai puxar em galera vai puxar no grau vai empinar a bicha ó ó ó ó ó ó ó eita mano pera aí você deu piruleta deu piruleta a bicha sai 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 já vai lá vem eu tenho que contar essa história não vai dar não turbinas e bora galera aqui é rick stark véi ó cheguei e aí véi já foi foi também é um dois três morreu não tá aí agora faleceu e aí parceiro mesmo time mesmo time rico mesmo time rico você é o meu herói é mentira velho de novo não é bora galera ó ó segura eita 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 porra puxa mano você é louco cara beyblade em dupla aqui velho mais uma essas bombinhas velho vocês sabem que é é grosso baguei doido vamos nessa soltou e vamos nessa puxa puxa o cara puxa o cara junto é isso tem um cara preso na moto e vai dar merda já era parceiro segura oh yeah essas bombinhas uma delícia cara que delícia cara eu vou juntar todo mundo aqui ó vamos nessa mais um gancho aqui na rosca opa sentiu ó sentiu beleza agora puxa 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 nossa pera aí eita vai com calma lá galera mano olha o cara pegando fogo pulando meu deus do céu que isso o cara descabelando palhaço meu deus me ajuda o que isso meu deus cara é cada uma não olha o carrinho pera aí carrinho pera pera vem cá vem cá vem cá não bateu um papo vem cá vai lá o homem não caiu a torre porra eu tô puta agora toma e você e aí que você quer fala pode esperar sentada que eu não vou não hora do banho fogo olha galera olha o copter ali ó vai nossa sensacional vai lá matei o amilton veja no que deu e galera deu ruim o robô tá só com um pauzinho de vida cara fazer o quê e aí parceiro alerta os sistemas do mec requerem manutenção chamou mecânico coou lá para arrumar para mim não quero relaxar é um gosto fala sobe 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 desvia boa continuo subindo mais um místil peraí não veio tá Tá chegando o Rico, peraí, ó, uhuuu, Rico Stark mano, segura, breca Rico, ui, peraí nossa, segura bicho, segura, morreu, ó, ó, eita, 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 pegou fogo, nossa, que que aconteceu, engancha a rosca, ae, quietinho aí mano, beleza, cê tá bem aí, mil grau, mentira, prende a mãozinha, isso, isso, quietinho, isso, Olha só que beleza, ó, coitado do homem, gancho, terminou de matar, carro, vai tia, faz ele sofrer, faz, ai, mano, sensacional cara, esse jogo não dá não, meu Deus, ui, 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 nossa, assustou o cara ainda, com posse de tudo, ó, vai tiozão, eita, eita, ó, ó, ui, ui, nossa senhora, seguro que o bagulho deu a doida, Chegou o Sedex, peguei, eita, eita, ranquei a viga da ponte, deu certo, deu certo, nossa, que louco, mano, lá galera, junto de um monte de carro, olha isso, cara, olha isso, ó, meu Deus, não explode, não, 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 se explodiram tudo, não, 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 ah, então sai fora Ó, tiozão, bate uma foto aqui, vem Isso Tem uma tatuagem do seu carro de corrida nas costas Cala a boca, matraca Tá pegando fogo na boca, bicho E agora é pra desligar essa merda, hein, meu O cara cuspindo fogo Já era Olha quem tá aqui O homem, ó Essa peça que você queria Olha por onde anda O homem tá brabo Vai, já, já, abre a rosta Toma Eita, 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 baixou o bicho, baixou Solta A saverinha da pirueta, moleque, segura Meu Deus do céu, já Vai, já, já Matou o homem Esse jogo não tem limite, cara Olha isso aqui, ó Tá tentando virar, mas não consegue Tá difícil aí, né, véi Vai Nossa, a lâmpada foi pro espaço Não tem limite Sai daí, véi Eu tô avisando, hein Ó Ó Ó Nossa, eu acarro dando um drift, moleque Ó, dando um drift, ó Ó Cheguei chegando que eu tô doido Frecou Segura aí, vacilão Nossa, não morre, não, não morre, não Burro Não morre, não, morre, não, morre Quase faleci agora Sai fora NÃO Vem, 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 vem Boa Chegou a máquina Vamos nessa Treta Vai Acambada foi pra vala Olha lá, galera Vai jarrado, ó Oi, aí, mano Eita, já cheguei chegando com o robôzão, ó Ó Sai pra lá, carro Nossa, foi carro, foi moto, foi tudo, foi Foi tie frame, foi tie frame, ó Ó Tá pegando, puta Muita coisa, muita partícula Sei lá, véi O, o... O Play 4 não dá conta, não Socorro Sai daí Vem, drone Segura E aí, véi Essa é a peça que você queria? Nossa senhora E aí, helicóptero Uhul Virou história Vai, 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 vai Boa Deu um aviãozão, moleque Ó, os caras de paraquedas Cê é louco, véi E aí, parceiro, vem cá Vai tomar um banho Todas as unidades Já era Galera, vou nessa Peraí, 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 peraí Vem Toma Ó Foi Eu vou nessa, galera Mostrei pra vocês aqui Uma DLC nova do Just Cause 3 É bom demais, mano Meu Deus O caos era grande Agora então Passou dos limites Ó Foi E vai tomar um banho, parceiro Vai Eu vou nessa, galera Valeu Falou